Olá, sou Fernando Bartoloni. No vídeo anterior, vimos o mecanismo geral da reação de substituição eletrofílica aromática, assim como as reações para a formação de diferentes eletrófilos, sempre utilizando benzeno como substrato. Neste vídeo, iremos discutir as reações de SEAR empregando o benzeno substituído como reagente de partida. A pergunta inicial que precisamos fazer é qual é a regiosseletividade na substituição eletrofílica aromática? Partindo do benzeno monossubstituído, existem cinco carbonos que poderiam receber um novo eletrófilo. Contudo, existem duas posições orto equivalente, duas em meta também equivalentes e uma em para. Dessa forma, se formos fazer a nitração do benzeno monossubstituído, por exemplo, até três regioisômeros produtos podem ser obtidos. A quantidade obtida de cada um não é aleatória, e tampouco é observada uma mera distribuição estatística de 2 para 2 para 1, tendo em vista o número de posições equivalentes existentes. De fato, a distribuição dos produtos depende da natureza do substituinte R. Muito bem, para entendermos como é a distribuição de regioisômeros dessa reação de nitração, precisamos de dados experimentais. Para cada substituinte R diferente, também podemos observar o que acontece com a velocidade relativa de reação. Tal medida será feita de forma relativa a benzeno, benzeno, ou seja, com R sendo igual a hidrogênio. Precisamos usar muitos substratos derivados de benzeno, com diferentes substituintes, para termos muitos dados experimentais para fundamentar nossa racionalização. Para cada composto, a velocidade relativa de consumo do reagente de partida foi registrada. E para cada um, também foram quantificados os diferentes regioisômeros reportados aqui em porcentagens relativas de produto de substituído em orto, meta e para. Começaremos analisando as velocidades relativas de consumo do substrato. Relativamente à nitração do benzeno, existem derivados que reagem com maior velocidade, como fenol e tolueno, com substituintes hidroxila e metila, respectivamente. Estes são conhecidos como grupos ativantes. Aliás, é por isso que a reação de alquilação de Friedel-Krafts leva a produtos de polialquilação. Quando um grupo alquila entra no benzeno, este passa a ficar mais ativado para uma segunda alquilação, e raramente conseguimos obter apenas o produto de monoalquilação por alquilação de Friedel-Krafts. Continuando, muitos outros derivados reagem um pouco mais lentamente, ou bem mais lentamente, do que benzeno, como é o caso de iodo-benzeno e nitro-benzeno, respectivamente. Estes são os grupos ditos desativantes. A classificação de um substituinte como ativante ou desativante se refere apenas à velocidade com a qual seu substrato reage por substituição eletrofílica aromática. E apesar dos dados dessa tabela serem para a reação de nitração, essa ordem geral representa bem o que ocorre para toda e qualquer SEAR envolvendo um benzeno substituído. Em termos de diagrama de energia potencial, vamos representar como os substituintes podem ser ativantes ou desativantes. Como vimos no vídeo anterior, a interação entre reagentes leva ao intermediário arênio na etapa determinante de velocidade. A saída de um próton e a formação do produto, novamente aromático, ocorre mais rapidamente. Consideremos que esse diagrama representa o benzeno. Um substituinte ativante torna o substrato mais reativo e, portanto, localizado acima do nível de energia do benzeno. Já um grupo desativante faz com que o substrato seja mais estável e menos reativo. Se pensarmos que o sistema aromático atua como nucleófilo na SEAR, grupos doadores de elétron irão torná-lo mais reativo, enquanto que grupos sacadores de elétron o desativam. Contudo, olhando os dados de velocidade relativa dos substituintes estudados, essa análise parece ser razoável. Contudo, por enquanto, não temos elementos o suficiente para fazer considerações quanto ao efeito do substituinte nas estabilidades do estado de transição e do cátion arênio. Continuemos nossa análise. Não precisamos olhar os dados experimentais um por um. Coletivamente, podemos notar que certos substituintes levam a formação de uma maior quantidade de produtos em orto e para. Logo, estes são grupos ortoparadirigentes. Ou seja, a presença de um desses substituintes no benzeno faz com que um segundo eletrófilo entre, preferencialmente, nas posições orto e para, independentemente da velocidade de reação. metadirigente. Outros substituintes, por sua vez, possuem o produto com orientação em meta formado majoritariamente. Estes são grupos metadirigentes. Ou seja, a presença de um desses substituintes no benzeno faz com que um segundo eletrófilo entre, preferencialmente, na posição meta. Considerando simultaneamente a velocidade relativa e a distribuição de regioisômeros, podemos classificar alguns substituintes como grupos ativantes ortoparadirigentes, tal qual hidroxila e metila. Outros substituintes, por sua vez, são grupos desativantes e ortoparadirigentes, como iodo e cloro. Finalmente, há aqueles substituintes que são considerados outros grupos desativantes e metadirigentes, tal qual trifluorometila e nitro. Muito bem, já temos uma análise preliminar dos dados experimentais. Agora, precisamos de uma racionalização apropriada. Se temos três posições possíveis para a entrada de um eletrófilo do benzeno mono substituído, precisamos considerá-las todas. Logo, a aproximação do eletrófilo pode se dar em orto, em meta e em para. A reação entre o sistema aromático nucleofílico e o eletrófilo, em cada orientação, irá levar à formação do cátion arenio correspondente. Apenas para completarmos as transformações, a saída de um próton a partir de cada intermediário irá fornecer o regioisômero correspondente. Devemos notar que, no caso de reações de SEAR envolvendo benzeno mono substituído como substrato, cada regioisômero é formado a partir de um intermediário diferente. Isso contrasta com muitos outros mecanismos de reação, nos quais dois ou mais regioisômeros podem ser formados a partir de um intermediário comum. Voltemos nossa atenção ao intermediário arenio formado em cada orientação. Como este pode ser estabilizado? A resposta, mais uma vez, é ressonância. O intermediário arenio da entrada do eletrófilo em orto pode ser estabilizado por mais duas estruturas de ressonância. Aqui, estamos representando o movimento do par de elétrons da ressonância em uma cor diferente, para diferenciá-lo do movimento do par de elétrons envolvido nas etapas elementares. Para a entrada do eletrófilo em meta, outras duas estruturas de ressonância ressonância podem ser representadas. E para a entrada do eletrófilo em para, mais duas estruturas também são possíveis. Como todas essas nove estruturas são formas canônicas de ressonância, não podemos esquecer dos colchetes. Será que a natureza do substituinte X pode afetar a estabilidade dessas estruturas? Primeiramente, vamos considerar que X é um substituinte doador de elétron, apenas por indução. Quando o eletrófilo entra em orto, das três estruturas de ressonância, há uma que é mais estabilizada. É justamente a que contém o substituinte ligado ao carbono que está com a carga formal positiva. Da mesma forma, com a entrada do eletrófilo em para, a estrutura do meio será mais estabilizada em relação às outras duas, com o substituinte doando densidade eletrônica para o carbono com carga formal positiva. Mas quando o eletrófilo entra em meta, não há diferença na estabilidade. Afinal, a carga formal positiva não se encontra em um carbono ligado ao substituinte em nenhuma das três formas de ressonância. Vejamos agora se X é um substituinte sacador de elétron, por indução. Dessa vez, quando o eletrófilo entra em orto, a mesma estrutura que era mais estável na situação anterior, agora é menos estabilizada. Afinal, o substituinte sacador de elétrons irá aumentar ainda mais a eletrodeficiência do carbono, que contém a carga formal positiva. O mesmo pode ser dito de quando o eletrófilo entra na posição para. Uma estrutura dentre as três será menos estável. E assim como na situação anterior, quando o eletrófilo entra em meta, não há diferença na estabilidade das formas canônicas. Mas não é bem isso. Afinal, se três estruturas de ressonância são igualmente estáveis, como será que isso contrasta com uma estrutura entre três, sendo menos estável? Poderíamos visualizar isso olhando a estrutura dos híbridos de ressonância correspondentes. Combinando as três formas canônicas obtidas para quando o eletrófilo entra na posição orto, temos este híbrido de ressonância. Como esperado, existem três carbonos que possuem densidades de carga positiva devido à delocalização equivalente de uma carga formal positiva. Podemos fazer o mesmo para as outras duas orientações de entrada do eletrófilo, em meta e para. Inicialmente, todos os híbridos têm a mesma estabilidade, no sentido de que a natureza eletrônica do substituinte ainda não foi considerada na análise. Podemos pensar em uma escala visual de estabilidade relativa para representar isso. Se X é um substituinte doador de elétron por indução, os híbridos de ressonância para a entrada do eletrófilo nas posições orto e para terão uma estabilização adicional em relação à entrada em meta. Justamente porque o substituinte X está ligado a carbonos que apresentam densidade de carga positiva nos híbridos. E se X é um substituinte retirador de elétron por indução, o efeito será o inverso. A estabilidade relativa dos híbridos de ressonância para a entrada de eletrófilo nas posições orto e para será menor do que na posição meta. A estabilidade relativa em meta continua na mesma, mas piora em orto e para. Será que apenas o efeito indutivo pode atuar nessa estabilização ou desestabilização dos híbridos? Obviamente não. Devemos considerar a possibilidade de ressonância direta com o grupo X nos casos em que este está ligado a carbonos que compartilham da carga formal positiva. Precisamos retornar às estruturas que compõem os híbridos. E também precisamos de mais espaço. Mas iremos manter a identificação da regioquímica de entrada do eletrófilo aqui do lado esquerdo. Se o substituinte X for um átomo ou grupo que possua pelo menos um par de elétrons livres, para a entrada do eletrófilo na posição orto, do eletrófilo, há a possibilidade de uma estrutura de ressonância adicional. Esta localiza a carga formal positiva diretamente no substituinte X. Quando a entrada do eletrófilo ocorre na posição meta em relação ao substituinte, não há possibilidade de estrutura de ressonância adicional. Mesmo X possuindo pares de elétrons não ligantes, ele não está ligado a um carbono que contenha a carga formal positiva. Vamos desconsiderar a entrada em meta e verificar o que ocorre na última possibilidade. Com a entrada do eletrófilo na posição para em relação a X, há a possibilidade de uma estrutura de ressonância adicional. Como isso se reflete na estabilidade dos híbridos de ressonância? Com X sendo um substituinte doador de elétron por indução, a entrada do eletrófilo nas posições orto e para produz híbridos mais estabilizados do que em meta. Se agora formos adicionar a estabilização por ressonância direta, teremos híbridos de ressonância que são ainda mais estáveis quando dá entrada em orto e para. Pode parecer que o intermediário Arrhenion é indiferente à natureza eletrônica do substituinte quando dá entrada do eletrófilo na posição meta. Isso não é verdade. Mas comparando as estabilidades dos híbridos de ressonância gerados com o mesmo substituinte e não entre substituintes diferentes, podemos notar que a estabilidade relativa dos híbridos para a entrada do eletrófilo em orto e para substituinte é diferente do que em meta. Mas falar de estabilidade relativa de nada adianta se não tentarmos observar o que ocorre com o estado de transição que leva ao intermediário Arrhenion. Para um mesmo substituinte, como as diferentes possibilidades de regioquímica Arrhenion influenciam o estado de transição? Iremos considerar que este diagrama de energia potencial representa a formação do intermediário com a entrada do eletrófilo na posição meta em relação a x. Nesta configuração, este diagrama será nosso referencial. O estado de transição que leva ao intermediário Arrhenion em meta é este. Um estado de transição tardio com muito caráter de cátion Arrhenion. Se x for doador de elétron por indução ou ressonância, teremos um substrato que é mais reativo do que benzeno à entrada do nucleófilo. Ou seja, x é um substituinte ativante. Vejamos como fica para as outras duas possibilidades de regioquímica. Se o eletrófilo entra em orto com relação ao substituinte x, a situação é bem diferente. Não só o intermediário Arrhenion é mais estável, pelos motivos que acabamos de discutir, como o estado de transição que leva a sua formação também o é. Seguindo o postulado de Hammond, esse estado de transição é menos tardio quando comparado ao da entrada do eletrófilo com orientação meta. Com uma energia de ativação menor, a velocidade de formação do íon Arrhenion com entrada do eletrófilo em orto é maior do que em meta. Se o eletrófilo entra na posição para em relação ao substituinte x, a situação é muito parecida com aquela na posição orto, em termos de energia potencial. Nessa representação simplificada, o estado de transição correspondente também é menos tardio e mais estável. Com energias de ativação próximas, a formação dos intermediários Arrhenion para a entrada do eletrófilo em orto ou para ocorre com velocidades parecidas, e mais rapidamente do que em meta. Um ponto importante que deve ser destacado é que a estabilidade relativa representada nesse diagrama para os produtos finais pode ser diferente. Mas é razoável supor que a energia do produto com regioquímica orto deva ser um pouco mais elevada em comparação às outras, devido ao impedimento histérico. Isso também pode ser significativo para a estabilidade do íon Arrhenion e do estado de transição correspondente em orto, principalmente para substituintes x que forem muito volumosos. Em última análise, a estabilidade relativa dos produtos finais não importa quando estamos interessados na formação de produtos em regime de controle cinético, que é o caso de toda essa nossa interpretação. Muito bem, e se agora mudarmos a natureza eletrônica do substituinte de substituador para retirador? Tanto por indução quanto ressonância? O que muda em termos de curva de energia potencial? A primeira mudança é que agora o substrato é menos reativo do que benzeno para a entrada do eletrófilo. Afinal, este é um substituinte desativante. Detalhe, queremos discutir apenas o exemplo com regioquímica de substituição em orto, mas em para seria igual. Para um substituinte substituinte x retirador de elétrons, tanto o estado de transição quanto o intermediário arrhenio correspondente serão menos estáveis. Afinal, o substituinte aumenta a deficiência eletrônica para ambos com a entrada do eletrófilo em orto, comparativamente à entrada em meta. Vamos resumir toda essa nossa racionalização em termos da energia dos estados de transição para as três regioquímicas de entrada do eletrófilo. Com grupos doadores de elétron por indução ou ressonância, o estado de transição para a entrada do eletrófilo em orto e para, em relação ao substituinte x é mais estável do que em meta. Isso faz com que x seja um substituinte ortopara dirigente, visto que a velocidade de formação dos intermediários arrhenios correspondentes é maior. Um bom exemplo disso é a reação de bromação de tolueno. Metila é um substituinte ativante e ortopara dirigente. Já com grupos retiradores de elétron por indução ou ressonância, o estado de transição para a entrada do eletrófilo em orto e para, em relação ao substituinte x é mais instável do que em meta. Isso faz com que x seja um substituinte metadirigente, visto que a velocidade de formação do intermediário arrhenio correspondente é maior. Um bom exemplo disso é a reação de nitração de trifluorometilbenzena. O grupo CF3 é um substituinte desativante e metadirigente que leva apenas a formação de um único produto com configuração meta. Com toda essa racionalização, envolvendo a estabilidade dos estados de transição que levam aos intermediários arrhenios, podemos entender o padrão de regiosseletividade das reações de S e AR no benzeno mono substituído. Vejamos alguns exemplos específicos. Já vimos que metila é um substituinte ativante e ortopara dirigente. No caso, apenas o efeito indutivo doador de elétron atua para determinar a regiosseletividade observada. Os substituintes amino, NH2, e hidroxila, OH, são considerados grupos fortemente ativantes. É notável nesse exemplo de bromação que são formados produtos de polissubstituição mesmo na ausência de um ácido de Lewis. Isso é para mostrar como esses substratos são bem mais reativos do que benzeno. E como as duas posições orto e a única posição para são reativas, para a entrada do eletrófilo. Amidas são consideradas grupos fracamente ativantes, também por ressonância. O nitrogênio da amida tem um par de elétrons que pode ser empregado em estruturas de ressonância com o íon arênio. Mas esse par de elétrons não está tão disponível, visto que ele também está envolvido na ressonância com o grupo carbonílico, típico de amidas. A menor quantidade de produto em orto, relativo ao impara, nesse caso, pode ser entendida devido ao maior impedimento histérico ocasionado por esse substituinte volumoso. Tal impedimento histérico aumenta a energia de formação do estado de transição do cátion arênio correspondente. Nós já vimos esse exemplo com o grupo trifluorometila. Ele é considerado um grupo fortemente desativante metadirigente, visto que nem traços de produtos de regioquímica orto ou para são observados aqui. Apenas o produto de configuração meta é obtido. Com grupos fracamente desativantes, como o grupo carboxílico, o produto de regioquímica meta é formado preferencialmente. Mas ainda assim, são formados os produtos em orto e para. Finalmente, precisamos mencionar o caso dos halogênios. Estes são substituintes desativantes do anel aromático, mas são orto-paradirigentes. Eles desativam o anel aromático frente à entrada do eletrófilo devido ao seu efeito indutivo sacador de elétrons. Mas, ao mesmo tempo, possuem pares de elétrons disponíveis para estabilizar as estruturas de ressonância para a entrada do eletrófilo com regioquímica orto e para. Um diagrama de energia potencial que poderia ser usado para explicar essa característica dos halogênios é este, mostrando que o substrato é desativado em relação a benzeno, mas que o caminho de reação via regioquímica orto e para é mais estável do que meta. E quando há mais de um substituinte no anel aromático? Pode parecer que isso complicaria a situação, mas na verdade é o contrário. O grupo dirigente mais forte orienta o ataque eletrofílico quando há mais de um substituinte no anel aromático. Contudo, em muitos casos, há a possibilidade de mais de uma posição de ataque do eletrófilo, o que dará origem a uma mistura de produtos regioisoméricos. Uma mistura de isômeros também será esperada quando o mesmo substituinte aparece mais de uma vez no sistema aromático. Do ponto de vista preparativo, tais substratos não são muito convenientes de se utilizar. Grupos volumosos prejudicam o ataque do eletrófilo em orto. Isso ocorre devido ao impedimento histérico que dificulta a formação do estado de transição que leva ao íon arênio. E quanto mais substituintes houver no sistema aromático, mais fácil fica adivinhar a posição de entrada do eletrófilo. Afinal de contas, o número de possibilidades vai se reduzindo. Muito bem. Agora, iremos discutir como as reações de substituição eletrofílica aromática no benzeno substituído podem ser empregadas de forma estratégica em síntese orgânica. A começar pela possibilidade de interconversão entre grupos. Por exemplo, os grupos nitro e amino. Estes possuem características completamente opostas. Grupo nitro é fortemente desativante metadirigente e amino é fortemente ativante ortoparadirigente. Pode ser interessante converter um no outro de forma a modular as características do substrato. Felizmente, podemos fazer isso facilmente. O grupo nitro pode ser reduzido ao grupo amino. Para tal, podemos realizar uma adição eletrofílica, AE, empregando hidrogênio molecular. Precisaremos, nesse caso, utilizar um dos catalisadores típicos da hidrogenação catalítica, como o níquel-honey ou o catalisador de Adams. Alternativamente, o grupo nitro pode ser reduzido ao grupo amino usando ferro metálico em uma solução aquosa ácida. Já o grupo amino pode ser oxidado ao grupo nitro, empregando-se ácido trifluoropercarboxílico como reagente. A possibilidade de interconvertermos entre grupo carbonílico e grupo alquila também é relevante. Nesse caso, é comum se reduzir a carbonila ao grupo alquila utilizando-se uma amálgama de zinco e mercúrio em meio ácido sob aquecimento. E para oxidar o grupo alquila ao grupo carbonílico, é comum se empregar o reagente de Jones, uma mistura aquosa de óxido de cromo e ácido sulfúrico desenvolvida originalmente para a oxidação de álcoois primários e secundários a ácidos carboxílicos. Ah, para redução de grupos carbonílicos a grupos alquila, também podem ser usadas condições de hidrogenação catalítica. A interconversão entre grupos é importante do ponto de vista preparativo. Digamos que desejemos preparar metabromoanilina. Dois reagentes possíveis estão disponíveis, nitrobenzeno e anilina. Visto que a anilina está, teoricamente, a um passo de conter um bromo como substituinte, podemos tentar a sua bromação direta. Contudo, essa reação não irá fornecer o produto com a regioquímica desejada, visto que o grupo amino é ortopara dirigente. Logo, precisaremos empregar nitrobenzeno, começando por sua bromação com regioquímica em meta e seguindo para a redução do grupo nitro ao grupo amino. Essa seria uma rota de preparação de sucesso. Este outro exemplo envolve a obtenção de metaetilclorobenzeno. Podemos usar benzeno ou etilbenzeno como reagentes de partida. A cloração direta de etilbenzeno não funciona, visto que o grupo etila é ortopara dirigente. Precisaremos usar benzeno realizando uma acilação de Friedelcrafts, seguida da cloração e, então, da redução da carbonila. Mais um sucesso. Como já discutido por nós no vídeo anterior, o uso da acilação de Friedelcrafts é conveniente quando queremos evitar rearranjos e polissubstituições típicas da alquilação de Friedelcrafts. Logo, a conversão de benzeno para N-butilbenzeno é mais adequada se, primeiramente, for feita uma acilação de Friedelcrafts, seguida da redução da carbonila. A reação direta com N-clorobutano em condições de alquilação certamente forneceria produtos de rearranjo e polialquilação. Do ponto de vista sintético, a ordem das etapas preparativas sempre precisa ser levada em consideração. Por exemplo, se desejamos preparar metanitroacetofenona, partindo do benzeno, se optarmos por fazer uma acilação seguida de nitração, conseguiremos obter o produto final. Contudo, se tentarmos realizar o contrário, a preparação não irá funcionar. Isso ocorre uma vez que eletrófilos de Friedelcrafts não atacam o benzeno que esteja fortemente desativado. Ou seja, estes não conseguem reagir com o nitrobenzeno. Este também é o motivo pelo qual não há poliacilação de Friedelcrafts, uma vez que o eletrófilo de Friedelcrafts entra no benzeno, este está tão desativado que um segundo eletrófilo acílio não consegue entrar. Finalmente, iremos falar sobre o uso da sulfonação de benzeno como grupo de proteção. Para tal, usaremos o seguinte exemplo. Digamos que precisamos preparar orto-terquibutil-nitrobenzeno. Partindo de terquibutil-benzeno, se realizarmos uma nitração, conseguiremos nosso produto de interesse. Mas também iremos produzir os outros dois regisômeros possíveis. E pior ainda, nosso produto não será o majoritário. Isso seria um fracasso preparativo se não tivéssemos uma opção para contornar o problema. Usar a sulfonação para proteger uma posição do anel aromático. Começando de terquibutil-benzeno, iremos fazer uma sulfonação para proteger a posição impara em relação ao grupo alquila. O grupo sulfonila não irá entrar na posição orto devido ao impedimento histérico entre os dois grupos volumosos. Prosseguindo com uma nitração, ocupamos a posição em orto em relação ao grupo terquibutila. E finalmente, uma hidrólise em meio ácido permite a remoção do grupo sulfonila, visto que a sulfonação é reversível. Sucesso total. Concluindo, vimos que a reação de substituição eletrofílica aromática no benzeno substituído depende de diversos fatores. A velocidade de reação classifica os substituintes como grupos ativantes e desativantes. Isso está relacionado com a nucleofilicidade do anel aromático. A distribuição de regio isômeros em orto-para ou em meta depende de como o estado de transição que leva ao intermediário cátion arenio pode ser estabilizado. Todas essas implicações são relevantes quando colocadas no contexto de estratégias em química orgânica sintética. Nos vemos em um próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho